Como eu demorei para entender que o único problema que tenho sou eu mesmo. E o mais legal, que eu sou a única solução. Ao entender isso, a minha caminhada, a minha jornada se tornou um pouco mais suave. Porque se eu acreditar que tem algo a mais pelo caminho, eu estou ferrado. Porque eu não posso vencer se sou uma vítima. E eu vou lhe contar mais. Vou lhe dizer que a minha batalha interna talvez só termine no meu último suspiro. E até lá eu tenho tempo de evoluir, de expandir, de me desenvolver pessoalmente. E tudo isso, todo esse processo se intensificou quando eu disse para mim mesmo que a vida é muito mais que isso. Eu posso muito mais. A vida não é só acordar, pegar trânsito, trabalhar, pegar o trânsito de volta, dormir e acordar no dia seguinte e fazer a mesma coisa. Não. A vida é muito mais. E aí eu descobri o que eu queria. E o que eu queria era poder. O poder de produzir resultados que eu desejo. O poder de mudar a minha vida. O poder de definir as minhas necessidades e resolvê-las. O poder de criar o meu mundo e conseguir com precisão os resultados que eu desejo. Poder é conhecimento. Poder é habilidade de agir. E você? Você quer adquirir poder? O quanto de poder você quer adquirir na sua vida? O quanto você acha certo obter ou desenvolver o poder? Me deixe saber aqui nos comentários e vai lá no aviãozinho e compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora viver a vida em sintonia e movimento. Bye!